A Polícia Civil apresentou dois suspeitos de participação na chacina de quatro pessoas da mesma família. O crime foi no último sábado no Jorge Teixeira, Zona Leste. Outros três homens já foram identificados e seguem foragidos. De acordo com a polícia, o vigilante Andres Moreira e Jairo Costa Marinho forneceram as armas aos executores. Segundo o depoimento das testemunhas, eles passaram na casa do Andres e colheram duas armas, a arma longa e um 38, e mais à frente passaram na residência do Jairo, onde colheram outro revólver 38. Realizaram a ação matando as quatro pessoas. No sábado, Francisco dos Santos, o filho dele, Pedro Cassiano, e dois sobrinhos, Vinícius dos Santos, de 15 anos, e Luiz Carlos, foram assassinados enquanto dormiam. O motivo para os crimes seria porque um dos filhos de Francisco teria matado quatro dias antes um homem identificado como Vitor Vasconcelos, numa disputa pelo domínio do tráfico de drogas no bairro Jorge Teixeira. Agora a Polícia Civil ainda procura os três executores da chacina. Ainda estão foragidos os traficantes Hugo Leandro Machado, o Léo, o irmão dele, Leandro Machado, o Peixinho e Franque Pereira. De acordo com as investigações, todos têm passagem pela polícia. Na tarde de domingo, um carro bateu em um poste na Avenida do Turismo, na Zona Oeste. O pai e as filhas ficaram feridos. Por causa do acidente, parte do bairro Tarumã ficou sem energia elétrica. O acidente foi por volta de uma e meia da tarde. O pintor Paulo Lima da Cruz perdeu o controle do carro ao tentar desviar de um mototaxista e bateu neste poste. Além dele, estavam no veículo as duas filhas, Adriana Cruz, de 16 anos, e Andresa Cruz, de 17 anos. Pai e filhas vinham do bairro Campos Sales em direção à casa deles, na Compensa. Os peritos da Polícia Civil não souberam informar se o carro vinha em alta velocidade, porque o mototaxista envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro. A filha dele se machucou, está no pronto-socorro, não está sentindo o corpo dela, machucou muito. Os três foram socorridos pelo SAMU e por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Adriana foi levada ao pronto-socorro 28 de agosto, enquanto Antônio e Andresa seguiram para o João Lúcio. O estado de saúde deles é estável. O porte atingido pelo carro foi trocado. E parte do bairro Tarumã ficou sem energia por algumas horas. O caso foi registrado no 19º DIP. Paulo Lima da Cruz e as filhas Adriana e Andresa Cruz já receberam alta. O governador José Mello confirmou que vai unir a Secretaria que trata dos deficientes físicos e a Secretaria de Assistência Social. Essa é uma das mudanças na nova reforma administrativa. A repórter Marquilze Pereira traz os detalhes. Isso mesmo, Marcela. Essa deve ser uma semana decisiva em torno da proposta de reforma administrativa do governo. Hoje à tarde, o governador José Mello esteve reunido com os deputados. Ele discutiu ponto a ponto a proposta. Ele já adiantou algumas mudanças, como, por exemplo, a Secretaria que trata das políticas públicas para deficientes vai se unir às CEAS e entre outras. Uma única secretaria, num simples exame da folha de pagamento, vai ocasionar uma economia de 50 milhões por ano, numa única secretaria do Estado. Então, o novo censo que nós vamos fazer na rede vai ser fundamental para isso. Na área da receita, nós temos que aprimorar o combate à sonegação. Assim que a proposta estiver pronta, ela é encaminhada para a Assembleia Legislativa, onde deve ser votada. Marquilze Pereira, para o Jornal em Tempo. Em instantes, cresce o número de adolescentes que se casam no Amazonas, segundo o IBGE. E prejuízo na Arena da Amazônia pode passar dos 4 milhões de reais. É o que você confere já já. Música 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 Obrigado.